Música Vir para Anfield é uma das experiências mais legais no futebol inglês. Não só pelo estádio histórico e um dos maiores clubes de futebol no mundo, mas também para viver esse ambiente aqui nas ruas de um bairro que realmente respira o futebol, especialmente nos dias de jogos. Então vamos dar uma volta aqui pelas ruas, momentos antes de começar o grande derby aqui em Liverpool e Everton. Começando pelos pubs. Bem em frente ao estádio tem esse tradicional The Park, que fica lotado com o pessoal bebendo horas e horas antes do jogo e, claro, cantando muito também. Música A torcida realmente é uma das mais fanáticas da Inglaterra. Outra coisa que a gente percebe por aqui é que é um bairro bem pobre, na verdade, várias casas abandonadas, lojas fechadas e os pubs, como tem o The Park e outro que é o The Albert, aqui em frente ao estádio, são muito velhos e estão até meio caindo aos pedaços. Mas isso faz parte do charme aqui dessa região e do estádio. As barraquinhas em frente ao estádio também são muito legais. A gente vê cachecóis sendo vendidos, não só dos jogadores atuais, mas também de várias estrelas históricas do clube, como o Gerard e outros grandes jogadores que passaram por aqui. Desse outro lado tem a nova arquibancada Mainstand, que é reformada, moderna, muito bonita. Eles aproveitaram para fazer uma praça do lado, onde fica muita opção para você comer e também uma bandinha que fica tocando antes de todo o jogo. O clima do lado de fora é uma coisa muito legal. Mas, claro, para completar a experiência, você tem que entrar no Anfield. E é uma coisa muito especial você viver um Anfield lotado, especialmente diante da lendária arquibancada The Cop, a mais famosa e animada da Inglaterra. A location do arrem Zeus, a E instrumentalização muitas das questões de nesse processo, o Epoch,rillise, não. Não, 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 nem, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL